Match found Vai pelo Prime ser Couto, tamo junto A gente tomou um sapeco, né? Tomamos um sapeco Que isso, mano? Tá, mostra a carança e tomamos um sapequinho Tá no time? Meu Deus, tamo no time! Matias! Tá todo mundo no time! É isso, mano! Toma no chato! É a Loud e o Rose Guy da Snail! Bora, c******! Toma no chato! Cypher, 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 Cypher Cypher, 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 Cypher Cypher, Cypher, Cypher Cypher, Cypher, Cypher Cypher, nós tínhamos no final, agora você é o novo Loud E você não tem a opção Você disse o que? Rodmi, obrigado pelo... Rodmi, 11, obrigado pelo Prime E agora você está jogando com Loud Ou... Do... Do DL Right now, bro! Ah, ok Tá todo Loud, cara Tá o Tutu e a Astra Kawane esse aqui A gente Eu sou o Argentino Gheco Pronto Se a gente perder isso aqui 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 Temos um problema Caspa, se a gente perder isso aqui Não! Mano, certeza Não, certeza Não, certeza que não goste, mano Partida encontrada A ver, a ver, a ver, a ver Pérola, beleza Beleza Não! 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 Galera, tá chegando Nossa, o Tutu é muito fácil Mano, é muito fácil de atelhar ele, mano Que trouxinha, cara Nossa, ele não vai nem perceber, mano Vai falar Caralho, como... Como que ele sabe todo, cara? Nossa, não acredito Eu sou o Jacob Como ele tá calado no olho Isso, cara É, 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 é Foi confirmado Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo Já se inscreve no canal Pro YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo E não se esquece de passar no primeiro link da descrição Pra dar uma olhada nas canecas do canal E se você quer um modelo de caneca diferenciado É só chamar a gente no Instagram Tchau Tchau